Olá pessoal tudo bem com vocês e para hoje nós temos uma pergunta intrigante do que são constituídos seres vivos vamos ver e para responder a essa pergunta precisamos responder outra alguma diferença entre plantas e animais será vamos ver entre plantas e bactérias então há uma grande diferença pois são seres completamente diferentes mas existem semelhanças e é exatamente o que nós vamos estudar vamos lá e você já ouviu falar na tal da teoria celular não então vem comigo para construir a teoria celular diversos pesquisadores estudaram diversos organismos como plantas animais e outros seres vivos e perceberam que ambos se constituem de pequenas unidades básicas que foram chamadas de células pois bem a partir da conclusão dos cientistas a teoria celular vem afirmar que todos os seres vivos são formados por células as atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem dentro das células e novas células irão se formar por meio da divisão das células que já existem aí eu te faço uma outra pergunta você sabe o que é uma célula não então vem comigo as células são unidades estruturais e funcionais que todos os seres vivos têm e existem diferentes tipos de células os quais eles desempenham várias funções diferentes as células podem ser classificadas em procariontes e eucariontes então vamos ver células procariontes apresentam material genético solto disperso no citoplasma e a membrana plasmática da célula é responsável por controlar o que entra e o que sai da célula funcionando como uma barreira já as células eucariontes possuem um núcleo definido delimitado pelo envelope nuclear e o DNA fica protegido ali dentro as células e a membrana plasmática da célula e a membrana plasmática da célula é responsável por controlar o que entra e o que sai da célula funcionando como uma barreira o citoplasma é formado por uma matriz gelatinosa chamada citosol em que várias estruturas estão imersas essas estruturas são as organelas citoplasmáticas mitocôndrias complexo golgiense ribossomos retículo endoplasmático liso retículo endoplasmático rugoso e lisossomos são exemplos de organelas celulares encontradas nas células eucariontes e a função das mitocôndrias lá é onde ocorre a respiração celular já o complexo de golgi ou golgiense participa da secreção armazenamento e distribuição de substâncias e os ribossomos participam da síntese de proteínas já os lisossomos estão relacionados à digestão intracelular temos também o retículo endoplasmático liso e o rugoso eles estão relacionados a vários processos com o metabolismo celular metabolismo do carboidrato dos lipídios e também faz a parte da desintoxicação na célula as células eucarióticas podem ser encontradas em protozoários nos fungos nos animais e também nas plantas a célula vegetal encontrada nos tecidos vegetais é uma célula eucarionte a célula vegetal apresenta algumas características diferentes das células animais tais como parede celular que é rica em celulose os plastos os vaculos e também os glioxomos já os plastos possui a função de armazenamento e faz a fotossíntese e o principal plástico conhecido é o cloroplasto porém ainda há na célula vegetal cloroplastos e leucoplastos existem os vaculos também que a principal função é a manutenção do equilíbrio osmótico possui outra função importante que a reserva de substâncias e encontramos também na célula vegetal o glioxomos cuja função principal é transformar os epídeos em glicídeos que são fundamentais na germinação das sementes o que é 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 o que